Uri Arte Baby, você vai começar tirando chapéu, é isso? Vou tirando chapéu pra todos os fornecedores do Sul, tirando chapéu pro Shop Tour, que é um excelente canal de venda, a gente usa o Shop Tour há muito tempo. E a mamãe se beneficia com isso, porque ela vem direto na loja certa, com garantia, é pronta entrega, tem prazo pra entrega, ganha brinde, um monte de coisa. Vamos mostrar, olha, tudo que ele tem aqui, pronta entrega, você vai levar berço, cômoda, poltrona. Poltrona, tudo que tá na promoção é pronta entrega, e tem vários outros produtos, kits também pro berço, né? Você vê o que ele vai mostrar ali, ó? Vou começar a deixar o roupeiro, duas portas, duas prateleiras e duas gavetas, mais o bercinho que vira minicama e é balanço, e aquela cômoda pequenininha de quatro gavetas. Quanto é que sai tudo isso? Dez de quarenta e nove reais. Tá em dez vezes aí? Em dez vezes, agora se você vier à vista na loja, tem o dinheiro no bolso, é pra arrebentar. É mesmo? Todo mundo sabe, todo mundo que vem na loja, sabe como que fica a coisa. Pronta entrega, também na poltrona? A poltrona também tem cento e cinquenta, a pronta entrega a oitenta e nove reais, com o buffet. Ótimo, agora aqui, o kit, o berço cinco em um. Quer falar do kit dentro? Kit primeiro então, vai. Trinta e nove reais à vista, tem mais de quatrocentas peças nas lojas. É o kit pro berço de oito peças, quanto? São de oito peças, oito, trinta e nove reais. Trinta e nove reais, pronta entrega. Pronta entrega. Agora sim, vai. Campeão de venda, três mil peças vendidas, o berço, mais a cômoda, quatro gavetinhas, o trocador. Vira minicama, branquinho agora, olha o que a mamãe queria. E vira escrivaninha. E quanto custa? Dez de vinte e nove reais, pronta entrega. Ah, e comprou os berços, Paulinho, em qualquer berço na loja, ganha as lembrancinhas de maternidade. Legal, aonde? Monteiro de Melo. Dois, três, oito, na Lapa. Ou então? Ministro Jesuíno Cardoso, número quinhentos e cinco, no Itaim, Bibi, na Rua da Maternidade de São Luís. Aberto de domingo a domingo, das nove às dezenove. E a ligação é totalmente grátis. Grátis. Zero, oitocentos, dez, noventa e nove, noventa e dois, todos os dias esperando você. Oitocentos, dez, noventa e dois, todos os dias esperando você.